Bom, moçada, tá chegando a hora. Tem essa provinha aí com 25 questões, como todas as demais da URGS, né? E é uma prova que é um bom tempo, não é gabaritada por ninguém. Por que que não gabarito? Porque é uma prova detalhista, cheia de requintes, com acontecimentos do ano. É uma prova que ela vai cobrar aquilo que vem acontecendo também ao longo do ano até setembro, até outubro. Então não tá normalmente nas apostilhas, questões de atualidade. Como é que a gente pode dividir essa prova, que eu digo pra vocês que é difícil gabaritar, embora tu possa acertar umas 20, 21 tranquilamente. Início da prova são questões técnicas. Coordenadas geográficas, fuso horário, movimento da terra, escala, projeções. Quatro ou cinco questões que tu ganha. São questões tranquilas, clássicas. No meio da prova, vai encontrar geografia humana, muito crescimento populacional, muita pirâmide etária, pra tu analisar se a população é mais jovem, mais velha, mais adultos. Se for mais velho, tu tem um investimento grande em previdência social, mais jovens em obstetrícia, mais jovens em ensino fundamental, e adultos é o corpo da pirâmide, vai investir mais em mercado de trabalho, em formação técnica, pronatec da vida, curso superior. Final da prova, então aparecem questões de clima, vegetação, hidrografia, sempre relacionada à energia, construção de hidrelétrica. Final da prova vem as questões de atualidade. O que está em voga? Ucrânia, o lado oriental pró-Rússia, o lado ocidental querendo se integrar à União Europeia. O que está em voga? As eleições na América Latina. O que está em voga? A própria eleição no Brasil, a questão do pré-sal, pode aparecer como curiosidade, como atualidade. Então é uma prova que algumas questões são previsíveis. Final da prova, traz atualidade e aí tem que estar antenado à grande mídia, tem que estar antenado aos jornais, tem que estar antenado às revistas semanais. Mas no geral, é uma prova tranquila, que 20, 21 questões tu faz sem depender de atualidade. Falou? Boa prova? Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.